O Border tem uma necessidade enorme de coisas que se movimentem, de brincar com coisas que se movimentem. Skate, patinete, bicicleta, carrinho de supermercado. Tudo isso é estímulo vivo para o cachorro. Ele entende aquilo como se fosse uma ovelha. O Border foi criado para pastorear. O Border, pastor australiano, que nem a Scully aqui, são cães de pastoreio, pastor belga, pastor alemão, são cães, todos cães de pastoreio. Eles têm essa necessidade muito grande de brincar com algo que se movimente. Vem de você trocar o estímulo. Ao invés de ir no negócio, vir brincar, trazer o brinquedo, você vai trocar o estímulo. Você está vendo um ônibus que está vindo, apresenta a bolinha para ela. Ela começa a fazer esse link, tipo assim, se eu não for no ônibus, ela me paga com a bolinha. Ela me paga com o carinho, os quatro estímulos recompensadores, brincadeira, comida, carinho ou voz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.